Então vamos lá, vamos para a quarta aula, né? E aqui nós estamos justamente diante de um problema de aplicação da pena que eu vou ler agora para vocês, se vocês não conseguirem enxergar. Hélio de péssimos antecedentes e má conduta social se reuniu com mais de três pessoas para praticar o emprego de arma, o crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, parágrafo 1º do Código Penal. Esclarece que a vítima é uma mulher grávida e o crime foi praticado por motivo de relevante valor social. Faça a aplicação da pena, verifique se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma recetiva de direito, e indique o regime de cumprimento de pena. Bom, então sem mais delongas, vamos lá, porque o nosso negócio aqui não tem flu-fluo nem flá-flá, nosso negócio é atrapalhado, vamos calcular, fazer a aplicação da pena. Bom, primeira coisa, eu vou aproveitar o próprio problema, que foi copiado com caneta preta, preta, e vamos colocar, classificar, fazer as classificações aqui junto com vocês, não é? Já colocando no problema o que é cada coisa. Péssimos antecedentes, o que é? Circunstância judicial. Esse crime aqui, qual é a pena dele? Detenção. 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 De seis meses a dois anos. Foi bem escolhido esse problema? Porque como ele é detenção, nós vamos estipular que ele vai aumentar o mês ou diminuir o mês. Não é isso? Positivo. Então aqui, como ele tem péssimos antecedentes, vai aumentar a pena dele ou diminuir a pena dele? Aumentar. Não, aumenta. Vai aumentar, não sei o mês. Má conduta social. O que é má conduta social? Não é tão pena. Primeiro responda, o que é conduta? Circunstância judicial. Ela vai aumentar ou diminuir a pena dele? Vai aumentar. Opa. É um mês. Bom, se reuniu com mais de três pessoas para praticar com o emprego de ar. Leia, por favor. Vamos ler aqui o artigo 150. Cadê o código? Desculpa. O mês aqui. É o costume. O costume de casa vai à praça. É mais de um mês aqui que é detenção. Detenção, tá? Você não está acostumado só com a pena, mas a pena. Isso. Cadê o 150? Me dê aqui. Pronto. O câmera aqui é ao vivo e a cor, não tem flufu nem nem cabe o pé. O 150 diz o seguinte, ó. Em invasão de domicílio. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Recusão de um a três meses. Se o crime é cometido durante a noite, em lugar erro, ou com emprego de violência ou de arma, a detenção é de seis meses a dois anos. Então, aqui a pena é de seis meses a dois anos. Por quê? Porque houve emprego de arma. O emprego de arma torna essa invasão de domicílio uma invasão qualificada. Porque se eu comparar a pena do caput, que é de um a três meses, e comparar a pena do parágrafo primeiro, eu tenho um aumento da pena mínima e da pena máxima. E toda vez que eu tenho um aumento da pena mínima e da pena máxima em relação ao caput, eu tenho um tipo penal qualificado. Aí diz aqui. Aumenta-se a pena de um terço se o fato é cometido por funcionário público fora dos casos legais ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso de poder. Não está no problema. Portanto, não vai aumentar. Não constitui crime à entrada ou permanência em casa alheia ou suas dependências durante o dia com observância das formalidades legais para efetuar a prisão, qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo aí praticado ou na iminência de um ser. Então, preste atenção. Se o crime é cometido durante a noite ou em local irmão ou com emprego de violência ou arma, ou por duas ou mais pessoas, a detenção é de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. O que significa esse além da pena correspondente à violência? É se ele, ao praticar a violência durante a invasão de domicílio, ele vier a lesionar uma pessoa, ele responde também por a lesão corporal. Tá? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que com emprego de arma, né, o crime de invasão de domicílio se torna qualificado. Tá? Bom, a vítima é uma mulher grávida. O crime praticado contra a mulher grávida é sempre uma agravante. E essa agravante vai fazer com que a pena dele seja aumentada em um mês. E o crime foi praticado por motivo de relevância de valor social. Valor social é uma atenuante. Então, a pena vai ser diminuída em seis meses. Beleza? Pura? Um mês. Vamos, Jérô. Desculpa. Um mês. Um mês. O promotor tá sempre querendo colocar mais pena no carro. Então, vamos de novo. Hélio, péssimos antecedentes, circunstância oficial, mais um mês. E má conduta social, circunstância oficial, também mais um mês. Se reuniu com mais de três pessoas, mais de três pessoas com emprego de arma, é o que qualifica a nossa invasão de domicílio, né? Com mais de três pessoas com emprego de arma, para praticar o crime de violação de domicílio. Esclarece que a vítima é uma mulher grávida, certo? Agravante, crime, se eu praticar um crime contra a mulher grávida, é uma agravante, vai aumentar em um mês. E o crime foi praticado por um motivo de relevante, vai diminuir em um mês. Faça a aplicação da pena e verifique se é possível a substituição da pena afirmativa de liberdade como uma restritiva de direito. Sem mais delongas, vamos resolver. Primeira fase de aplicação da pena, é a fase das circunstâncias judiciantes. Nessa primeira fase, eu vou calcular o grau médio da pena. O grau médio da pena é a pena máxima, mais a pena mínima, dividido sempre por dois. Então, eu vou testar o grau médio da pena. Pena máxima, qual é? Dois anos, mais a pena mínima, seis meses, dividido por dois. Dois anos e seis meses dividido por dois dá quanto? Dá um ano e três meses. Até aqui tudo bem? Então, o grau médio da pena será um ano e três meses. Vamos recapitular. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Primeiro, eu acho o grau médio da pena. O grau médio da pena é a equação. Pena máxima, mais a pena mínima, dividido por dois. Grau médio da pena, dois anos, mais seis meses, dividido por dois. Dois anos e seis meses, dividido por dois, é igual a um ano e três meses. Beleza? Fácil, né? Agora, vamos calcular a pena base. A pena base é igual ao grau médio da pena, mais ou menos às circunstâncias judiciais. Pena base vai ser grau médio da pena, um ano e três meses, mais ou menos, às circunstâncias judiciais. Quantas circunstâncias, professor Franklin, eu tenho no problema? Duas. Duas. Então, todas as duas, desfavoráveis a ele. Eu vou aumentar em um mês pelos péssimos antecedentes e aumentar em mais um mês pela conflita social que é má. Todo mundo concorda? E aí eu teria uma pena base de um ano e cinco meses, não é isso? Vamos recapitular? Pena base. Pena base é igual ao grau médio da pena, mais ou menos às circunstâncias judiciais. Pena base, um ano e três meses, mais ou menos às circunstâncias judiciais. Eu aumentei um mês aqui dos antecedentes dele que são péssimos e aumentei um mês aqui da conduta social dele que também é má. All right? Beleza. Então eu já calculei a primeira fase. Vou calcular agora a segunda fase. A segunda fase de aplicação da pena é a fase das agravantes e atenuantes. Então a equação é assim. 2F é igual a 1F, mais ou menos, agravantes e atenuantes. Professor Franklin, quantas agravantes e atenuantes eu tenho no problema? Duas. Mas o quê? Eu tenho um agravante e um atenuante. Então vamos lá. 2F é igual. Qual foi a pena da primeira fase? Um ano e cinco meses. Mais ou menos. Eu tenho... Já sabemos que o emprego de arma não é agravante nem atenuante. Ele já está sendo utilizado para qualificar o crime de invasão de domicílio. E se ele já qualificou o crime, eu não posso usar para agravar a pena. Porque se não, eu estaria violando que princípio? Ne-bi-zi-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Vai diminuir em um mês, porque o relevante valor social é uma atenuante. Atenuante. Previsto no artigo 65 do Código Pernando. Beleza? Corta essa com essa. E eu tenho aqui... Um ano e cinco meses. Beleza, pura? Beleza. Tranquilo? Bom, professor Franklin, não problema. Eu tenho alguma causa de aumento ou diminuição? Eu teria uma causa de aumento ou diminuição se eu estivesse na hipótese do parágrafo segundo que diz Aumenta-se a pena de um terço se o fato é cometido por funcionário público fora dos casos legais ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso de poder. Mas eu não coloquei nesse problema nenhuma causa de aumento ou diminuição. Então, eu vou simplesmente fazer para ilustrar que a terceira fase é a fase das majorantes e das minorantes. Na terceira fase, eu tenho 3F é igual a 2F, mais ou menos, majorantes e minorantes. E aí, eu tenho 3F é igual à segunda fase, um ano e cinco meses. Como não tem nenhuma majorante e nenhuma minorante, ela se torna a pena definitiva. Positiva. Alright? Só para ilustrar, se eu tivesse na hipótese do aumento de pena de um terço, se o fato tivesse sido cometido, se eu tivesse colocado aqui o fato foi cometido por funcionário público fora dos casos legais, com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso de poder. Aí, eu pegaria essa pena aqui e aumentaria ela de um terço, não é isso? Aumentaria ela de um terço. Mas, como eu não tenho essa situação aqui, ela se torna a pena definitiva. Tá? Só para ilustrar. Não existe causa de aumento e diminuição nesse problema. Aí, ficou fácil, né? Faça a aplicação da pena. Fizemos a aplicação da pena. Verifique se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. O que é que você deve levar em consideração para substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Tem 1. Pena não superior a 4 anos. Número 2. Qualquer que seja o crime, se o crime for, o Pozo. Número 3. Real não em incidente em crime doloso. 4. Não praticado, não violência ou grave ameaça. E 5. Circunstâncias judiciais do artigo 59, inteiramente favoráveis. Pena foi 1 ano e 5 meses, não foi? Peninha pequena. É maior do que 4 anos? Não. O crime foi culposo? Não. O réu é incidente? Não. Houve prática com violência ou grave ameaça? Aí você vem para cá. O crime foi praticado com reunião de duas ou mais pessoas com emprego de arma. O emprego de arma pressupõe a prática de violência. Então esse requisito aqui ele já não cumpre. Um outro requisito que ele não cumpre são as circunstâncias judiciais que são totalmente desfavoráveis. Ele tem maus antecedentes e má conduta social. Então eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Não. Pois o crime foi praticado com emprego de arma. O que pressupõe a violência e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. É... Pronto. Agora vocês copiem e eu vou para o intervalo comercial. O regime de cumprimento da pena seria o papel? É... 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 É...